E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho Então bora lá assistir o vídeo, rapaziada Terminar pra você ter mais platoverso E eu te quebrar na onde eu fiz e é meu universo Só pra você entender que você se atrapalha Isso é pra relevar os coro que eu te entregava no Largo da Batalha Aê! Dá o meu braço O jogo é sujo e não admite falha Só ganhou de mim uma vez e nem foi no Largo da Batalha Foi lá em Pirituba Então fica tranquilo que aqui em cima ninguém ajuda Aqui ninguém ajuda, com certeza essa parada Não foi no Largo, mas Pirituba é minha quebrada Só pra você me ver, que agora é sem barra Estava por mim lá, Pirituba tá na casa Pirituba tá na casa, até a hora que eu chegar Porque depois ela vai embora, que eu vim pra te tirar Cê acha que isso é bom, mas não tem nem como negar Me ganhou numa final com seus amigos pra passar Mentira! Só pra você entender que você se atrapalha E dá uma vez, ó, ó, ó Só pra você entender que agora não é mais o flow E naquele dia eu prestigiei o Pocket Show Até porque você já se entretam Ganhei você usando a camisa do seu grupo Fogo Alfavela Aê! Ô, 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 ô Eu fui fazer um Pocket e cantai minha mix tempo inteira Ele ganhou porque era forte, o melhor mesmo era o Vineira Cala sua boca que cê só falou besteira Ganhou minha pinta depois da batalha Que antes cê não que ia tê-la Até porque cê sabe, pode pá Se você tivesse feito um convite eu até poderia comprar Só que você tem que entender que o Rap é forte Você entregou ela, muito obrigado Mas tá perdendo a atitude esnobre Palmas pra lá, minha família! Que gentão! Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Ativar o sininho e deixar nos comentários Top 5, o Top 10 MCs que você mais gosta Aqui no canal Rima Slow HD, rapaziada Tamo junto, é nóis! Então bora lá continuar assistindo o vídeo Seu parceiro teve que puxar o grito Nem você que consegue gritar Já viu que você não consegue se locomover Vencer o cara pra empurrar Os cara falou de outras batalhas De outros dias, isso que eles trouxeram Eles tão focados no passado Eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje Demorou, eles tão focados no passado Porque eles são gente da gente E você que se encontra desfocado E não vê o problema que tá na tua frente Aê! Vou te bater, você vai passar sufoco Vai ter que apanhar pra prender Que a sua vitória não é mérito pros outros Minha vitória não é mérito pros outros E a sua vitória não é mérito pra mim Porque isso é muito pouco Esse problema aqui na minha frente Sem maldade meu parça é escroto Esse problema aqui Não preciso nem da matemática Mas eu resolvo Tá suave Só que tá ligado tudo aqui no locomove Você resolve Na rima não desenvolve Te mata os seus a resolve Tá entendendo como é que funciona parceiro Cê sabe que agora não é reta Quanto mais você achar pouco Menos inveja me afeta Mas a inveja não tá afetando Sem maldade meu mano Como que aqui eu vou tá te invejando Sem maldade você não usar o resolve Você nunca resolve Sem maldade mano Cada palavra saindo do microfone É uma bala revolve Caralho Cê repetiu o que eu falei E colocou outra letra no meio do bagulho Tá achando que eu baguncei Aê parceiro Sem maldade Vou te explicar em cima da batida Muda a frase Que aí tira de perdedor E seja um vencedor na vida Eu vou ser um vencedor na vida Você não tá vencendo nada Você só tá mentindo aqui da batida Eu mudo a frase Eu mudo tudo Eu mudo tudo sempre que eu faço Esse daqui é vencedor Se virar a tabela Lá de cabeça pra baixo Pera, 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 pera Que eu vou te batendo Sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara Que o Prado tá ganhando nada Sem maldade eu tenho essência Você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada Eu dou a semana seguida Só tapa na cara da concorrência E aquelas palavras Então matar o Prado com facilidade Tem um tempo que eu não rima Mas eu tô aqui Explicando e exemplificando Sempre feiti a minha arte de fazer tri Agora você vai ter que entender Porque agora eu explano o Brasil Tem que ter peito Mas não é cachorro de raça Por isso que eu te mato no trio Demorou, mas eu vou te bater Tá ligado que abaixa a sua autoestima Já começou inventando desculpa Falando que faz tempo que cê não rima Demorou, então agora cê perde pro Prado Porque você já tá meio atrasado Faz tempo que cê não rima Faz tempo que cê tá despreparado Não vai ser porque eu tô despreparado Com certeza eu faço autoestima É quando tô despreparado Eu sempre feiti e ainda não mandei melhor rima Só pra você entender E agora cê tá ligado ao combate Então cê pode ficar bem tranquilo Aventa seu nível que vem o Fatality Demorou, eu também não mandei a minha melhor rima Mas já mandei minha ótima Nunca vou mandar a minha melhor rima Porque tudo que eu tenho é a próxima Então agora eu vou mostrar pra você Porque você tá atrasado Enquanto tudo que eu tenho é a próxima Tudo que os ulus não tem é passado Só que essa aqui é uma parada Tudo que eu tinha passado O meu progresso nem na sua cara Só pra você entender Só que na verdade você tá ligado Que é o compasso E toda vez que eu piso na uma cara Faço grito e me diz não Cê falou que vai jogar progresso na minha cara Que eu faço rima na batida Cê joga e eu esquivo Porque o progresso nos outros Nunca vai agregar na minha vida Não vai ser pra você saber que cê vai perder Esquiva na batida E eu conto de aguda E agora eu apareço cê Só um bagulho cê tem que entender E agora tá tudo bem Se o progresso dos outros não te geme de inspiração Cê vai fazer quê? Só pra você entender Isso que eu digo agora Esse que é o proceder Tipo de MC que só fica puto com o progresso dos outros Eu só falei que não agrega na minha vida Eu posso pegar como uma inspiração Pra poder fazer rima em cima da batida Mas sabe como que é? Sua vitória não é a minha Eu faço a minha Então pera um pouco Não vou agregar na sua inspiração Não faço por folhinha E aí Se a palavra vai um tiro Eu tenho um flow de HH Brrrabá Broom Chega aqui no Você parece o estupidogue lá de Xetopim A mão Cê vai me matar Eu dou um salto pra lá De cima não chama alguém Eu falei sobre o tiro Pra lá Compontei quem Você é o estupidogue Descobro que o MD Por que que eu me sigo em casa? Será que eu mando ali, deixo um salve pra casa? Aí eu já vou rimando, tá que eu não sou bobo Que hoje o Coringa fez Aldeira pegar foda Eu sou um stupid dog e os cara desacredita Realmente eu pareço meu truta, olha que fita Spock with every day, realmente essa é a fita Cê é tipo stupid dog, no fit com a grita Aí eu já vou, sem maldade, cê só botou ele fazer Essa rima eu já fiz e você até quis fazer Spock with every day, essa rima eu já mandei Ele até arrancou grito, só que ele foi pro deleim Quando me defende, eu não ganho sozinho, ó que otário O que eu ganhei de você, você não fez de aniversário O que que você quer falar? Sinceramente meu mano, você pode até pular Cê falou que eu não mato sozinho, realmente eu mato Vou falar qual que é a fita, vou te explicar o que é o fato Realmente eu só ando sozinho, eu vou te explicar o fato Um dia eu parejo medo, e se eu sentir medo eu mato Tá tranquilo irmão, tá ligado que eu vou te falar aqui? Agora nessa com o fundo do cabaço, hoje cê até falou Mas cê tá ligado que você nunca vai conseguir fazer da maneira que eu já faço Falou que já me pôr no fundo do poço, esse é o esforço, tira meu espaço Eu já tava, você chegou atrasado e no fundo do poço foi onde eu dei o meu primeiro passo Já tava, já tava, já tava, sabe que você é freguês Tô roubando pra roubo, jaguejando comigo de novo Acho que não aprendeu nada da primeira vez Já tá ligado, eu quero o teu peito, porque eu quero te matar Mas no fundo do poço não abre minha bala, porque eu já nasci lá Passo a hora eu vou gaguejar quantas vezes for necessária Quantas vezes sou necessária, pra mim nunca vai gaguejar Não vai ser contra você, conta qualquer um que tiver na minha frente Eu tenho muito pra ensinar, muito pra entender Eu errei de novo, cê falou do erro de novo Vamos ver, eu deixei a mão na bolsa pra explodir Se você pisar leão e foda o todo esse jogo Você se fudeu, igual eu disse na última vez É que quem não pode errar sou eu Só que eu falei que era o dono do jogo Por isso que eu e eu tô no tabuleiro Prado, você vai perder se eu te vejo, porque eu que decidi os três sete erros Tá engalando, eu vou te bater, eu tenho vontade, o prado já tá no caminho Com certeza você nunca vai arrumar nada, porque eu vim não te batir, eu tô sozinho Sabe tudo que você já tá perdendo? Tá ligado tudo aqui, eu sigo meu caminho Eu tenho erros, tá com o pistão, por isso eu tento aceitar E sou muito melhor que você tem que ser E sou muito melhor que você tem que ser Demorou, parceiro, tá ligado que eu sou da rua Você tem boca pra calar, então como uma atitude Primeira coisa a fazer, você tem que calar a sua Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rapaziada, irei trazer vários temas aqui para o canal Flow, bate-voltas, os melhores fatalities, rapaziada Os melhores punchlines aqui dos MCs Tamo junto, é nóis, rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimaslo HD, rapaziada Tamo junto, é nóis, falou Tchau, tchau